Olá a todos, eu sou a Ludmila Camparota aqui da Rural Clima e vamos para os nossos destaques desta quarta-feira, dia 26 de julho, falando sobre as chuvas previstas nesses próximos dias. Primeiramente, aqui no Brasil a gente tem aqui um sistema que vai provocar chuvas em grande parte da região sul do país, ao longo ainda desta semana. Então, hoje a gente tem expectativas para chuvas sobre grande parte da região centro-sul do Rio Grande do Sul. Pontualmente essas chuvas poderão ser mais intensas, principalmente nessa região que vai desde a região de Santa Maria passando por toda essa faixa mais leste, sudeste do Rio Grande do Sul, chegando à região de Santa Vitória do Palmar. Então, pontualmente poderiam ser chuvas mais intensas e com ventos mais fortes, já que temos um sistema de baixa pressão aqui no ciclone se formando na costa, mas nada comparado àquele último ciclone que a gente teve, que trouxe muitos transtornos ao Rio Grande do Sul. A tendência é de que esse sistema avance até o final da semana sobre grande parte dessa região mais central do Rio Grande do Sul, regiões aqui do sudoeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina, Paraguai também com chuvas. E entre a quinta e a sexta-feira esse sistema deve provocar chuvas também sobre essa faixa mais norte do Rio Grande do Sul. Mas vale ressaltar que áreas próximas ali, região de São Luís Gonzaga e Juí, terão chuvas muito irregulares. Então, fiquem um pouquinho atentos a isso, tem muita gente que vai aplicar nitrogênio, principalmente nessa região a gente tende a ter chuvas um pouco mais irregulares. No Paraná chove também, em grande parte da região centro-sul do estado, porém, nessa região mais norte, região ali de próxima divisa com São Paulo, tendência de que a gente tenha mais nebulosidade do que chuvas. Então, nessa região ali de trigo, a gente tem uma tendência de poucas chuvas. E esse sistema avança pelo sudeste ao longo do final de semana, deixando o tempo com muita nebulosidade em áreas aqui de São Paulo, provocando algumas chuvas também no extremo sul do estado paulista. Toda a faixa litorânea com chuvas bastante frequentes. Não são chuvas muito volumosas, mas o tempo fica mais fechado, com uma condição para porcadas de chuvas, aquela garoa mais irregular. E esse sistema também provoca chuvas sobre Rio de Janeiro, Espírito Santo, essa faixa leste de Minas Gerais e também sobre a faixa litorânea do Nordeste, sendo que pontualmente em algumas áreas ali da Bahia, a gente tende a ter chuvas um pouco mais intensas. Então, entre hoje e amanhã, já chove nessa região leste aqui de Minas, algumas áreas de Espírito Santo, também na região mais sul aqui da Bahia. E observem que até o final da semana, essas chuvas ganham um pouquinho de intensidade, então volta a chover na região mais litorânea aqui do Nordeste. E essa faixa aqui da região mais litorânea da Bahia, região da Zona da Mata aqui na Bahia, com possibilidades de chuvas que pontualmente poderão ser novamente mais intensas. A tendência de frio, pessoal, após a passagem desse sistema que vai provocar chuvas no sul do país, a gente tem sim uma tendência de queda das temperaturas, mas que ficam muito restritas ao Rio Grande do Sul. Então, observe que a gente tem queda de temperatura, mas que elas devem variar entre 5 e 8 graus em grande parte aí do estado gaúcho. Pontualmente em algumas áreas, principalmente região aqui de altitude, né? Região de Vacaria, região de Bagé, a gente pode ter temperaturas um pouquinho mais baixas, próximas ali 3, 4 graus, principalmente na madrugada ali do sábado, tá? Mas não é uma temperatura extremamente baixa que traga risco para geadas, principalmente em áreas aqui do Paraná e regiões do Sudeste. Então, cana, café, uma condição que segue bastante tranquila, sem expectativa de frio intenso, ok? Apenas para a gente dar uma pincelada ali no início da próxima safra, pessoal. A gente continua observando aí, ao longo desse mês de agosto, uma condição bastante normal. Então, são chuvas mais voltadas ao sul do país, incluindo aí Paraguai, MS, São Paulo, que pode ter uma chuva ou outra, mas muito irregular nessa faixa mais litorânea do Nordeste. E a partir de setembro, essas chuvas ganhando, né, intensidade na região sul, chegando à região central do Brasil ainda de maneira bastante irregular. Então, é fato sim que as chuvas chegam mais cedo, mas fiquem bastante atentos porque a gente pode ter uma certa irregularidade dessas chuvas, ok? Falando rapidamente dos Estados Unidos, pessoal, tivemos algumas chuvas por lá, né, ao longo desses últimos sete dias. E a tendência aí para esses próximos dias, né, se a gente colocar aqui o mapa de 15 dias, são de chuvas em grande parte aí do meio oeste americano. Essa semana ela tende sim a ser um pouquinho mais seca, né, menos úmida, e aí a gente vai ter temperaturas bastante elevadas, mas observe que tem algumas chuvas. E na semana que vem, também com expectativas para chuvas sobre grande parte aí das áreas produtoras lá dos Estados Unidos. Ou seja, é uma condição razoável para eles, nada muito excepcional, né, não é uma condição extremamente favorável, até porque a gente tem temperaturas bastante elevadas, mas a gente tem chuvas ao longo aí desses próximos dias, o que vai manter pelo menos uma condição razoável de desenvolvimento das lavouras por lá. Com qualquer dúvida, entre em contato aqui com a gente, um abraço a todos e uma ótima semana!